Quem quer tomar pancadinha aí? Tá aí, pra vocês, sucesso nas rádios, estourado no Abaí, no Brasil, no Recôncavo Baiano. Tá aí, leva, leva, dois! Júlio do Caguá. Leva, dois! Leva, dois! Leva, dois! Leva, dois! Todo mundo no balanço, leva, dois! Achei de baixo! Achei de baixo! Achei de baixo! E aí! Olha o balanço! Achei de baixo! Leva, dois! Leva, dois! Leva, dois! Vamos chegar pra debaixo Alô, Simão Enganado Pode levar mais aí, ó Alô, Simão Chega Alê, mamá Amassa, dança, consala Júlio, caba O salão, alê, coca Receba nóis, hein E aí Que vai, que vai, que vai Que vai, que vai, que vai Leva nóis, hein Leva nóis, hein É assim É assim, ó Quero aqui Uma pancadinha Eu disse três Quero aqui Uma pancadinha De povo gostoso De povo gostoso Vamos pra cima Vamos lá E pancadinha Ela gosta de Toma pancadinha Bancadinha 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 Estou ficando fraco Bancadinha 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 Leva a voz na área, o bicho pega, malandro Derruba a banca, banca Vem pancando Banca, banca Eu gosto, você gosta Ela gosta, ele gosta Eu gosto, você gosta Elas gostam, ele gosta Eu gosto, você gosta Elas gostam, ele gosta Você gosta, ele gosta Todo mundo dando a banca Minha banca, banca Ela gosta de tomar banca Banca, banca Banca, banca Banca, banca Ela gosta de tomar banca Banca, banca Banca, banca Banca, banca Vem, vim, 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 vim Tudo bem Três, sai você Um, dois Uma banca Duas banca Vem, vim, vim, vim Vai, vai Pocado Ela gosta de tomar pancal Vai, picadinha Vai, picadinha Ela gosta de tomar banca Ela gosta de tomar banca Vai, llegue, digue Sim, bora, digue Bora, digue Cheguei agora, compa Olha a dança, não leva a mão já, ei Tudo a ver, tudo a ver, tudo a ver Vamos tentar Quem gosta de arrochar aí? Arrocha Vamos cantar Cante com a gente Deixa a luz do fogo Deixa a luz do fogo Eu quero ouvir todo mundo cantar como leva a nós Vamos lá Não vale mais chorar por ele Ele jamais chamou Jamais chamou Não vale mais chorar por ele Onde do maluco? O esqui do fã 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 Chega, menino Chega, filha Chega, filha Venha Se joga Alô, madre de Deus Filho, o que eu vou falar? Swing leva a nós Pode acreditar Se liga nesse papo Deixe a atenção Sai atrás do fã E não Junho de salva Vambora, Davi Ele leva a nós Todo mundo ao chão Sim Quem gosta da pegada É bom Esse sim A menina gosta da pegada E pegada Mas menina gosta da pegada Do cara A menina gosta da pegada E pegada do que? A menina gosta da pegada Joga a mão pra cima Joga a mão pra cima E pegada E bugia Joga Vou botar as elas de cilindras Bota pra descer Esse simbolo tá pela vez, bota pra descer Esse simbolo tá pela vez, bota pra descer Tá rolando um clima quente de noite lá na quebrada As meninas enlouquecem, ficam tendo o oriçá Tá rolando um clima quente de noite lá na quebrada As garotas enlouquecem, joga a mão pra cima Joga a mãozinha pra cima Com elas todas, chacoalha Com outras velas todas, eu estou pra cima Com outras velas todas, eu estou pra cima Com outras velas todas, eu estou pra cima Comeodão? Se joga a rocha Enro know To com o ponto uma rocha A menina gosta da pegada 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 Todo mundo joga a mão pra cima de novo Joga a mão pra cima Joga a mão pra cima Jacoalha E agora tudo é todas Eu tô na gelassim Eu tô na gelassim Eu tô na gelassim Eu tô na gelassim Vou까지 a grid Eu tô na gelassim Oh, meu amor Eu vou universes L써 aí A garela coelha Tá rolando um clima quente de noite lá na quebrada As garotas enlouquecem, ficam tudo oriçadas Tá rolando um clima quente de noite lá na quebrada As meninas enlouquecem, ficam tudo oriçadas Fogo, droga, não preguem, faça fogo As meninas enlouquecem, ficam tudo oriçadas As meninas enlouquecem, ficam tudo oriçadas As meninas enlouquecem, ficam tudo oriçadas Você tá chupando queimado e ainda querem chocolate Você tá chupando queimado e ainda querem chocolate Queimado e ainda querem chocolate É hoje! É hoje! Tá chupando queimado e ainda querem chocolate É hoje! Você tá chupando queimado e ainda querem chocolate 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 Entre o Euridão e ainda querem editados Queimado e ainda querem armor Queimado e ainda querem chocolate Chegada e ainda querem chocolate Vêem o arco de Duvez Queimado e ainda querem Vou arco doce e pivete Na moral, na moral, não me pegue não me toque eu digo Na moral, na moral, não me pegue não me toque não Namora, namora, não me entrague não me toque não Namora, namora Oi, porque se tá-da-da, você tá danada Ô, tá-da-da, você tá danada Tá-da-da, você tá danada Da minha vida, né, Nel? Da minha vida, que meia, meu irmão Porque se tá-da-da, ou você tá danada Tá-da-da, ou você tá danada Eu disse tá, 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 mas você tá danada Tá, 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 tá pra vocês Eu disse tiro e queda Flap, flap, tiro Eu disse tiro e queda Flap, flap, tiro Eu tiro e queda Flap, flap, tiro Eu tiro, olha o solo legal Flap, flap, tiro Olha o swing É pra nós, hein Tá de boa, tá de boa Chega Tá de boa, tá de boa O cabelo soa Tá de boa, tá de boa O cabelo soa Tá de boa, tá de boa O cabelo soa Tá de boa, tá de boa O cabelo soa Tá de boa, tá de boa O cabelo soa Tá de boa, tá de boa Pele brasileira, a mulher brasileira, a coisa mais linda Chama da leve, o corpo de violão, a maior obra-crima E todos os cantos de graça, indivíduos da terra-se E tudo bem que é do que o homem sempre quer desfrutar É o nome da divina que nasceu, pai é o nosso bem Queima o malevante de garimão, amém A gravidade dos seus alentinos não faltou Você é a água que mata a minha sua vida Sobe pra cima Solta, porra, volte assim Ai, ai, ela é toda boa Solta, forra, solta, porra, você diz que é gostosa Ai, ai, ela é toda boa Solta, pera, solta- boba, solta boa Ai, ai, ela é toda boa Solta, porra, solta, porra, você diz que é gostosa Alto, em cima das mulheres naked, cheirei Alto, em cima era ali Tá toda durinha, gostosa, toda gostosinha, cheirosa, toda cheirotinha, felícia, maravilhosa, gostosa, linda, cheirosa, cheirosa, toda boa, gostosa! Ai, ai, ela é toda boa, toda boa, toda boa, toda boa, toda boa, ai, ai, ela é toda boa, toda boa, você diz que é que eu sou! Ai, ai, ela é toda boa, toda boa, toda boa, ela é toda boa, vai, você diz que é que eu sou! Toda durinha no cima gostosa, toda gostosa, em cima da banda, todos, meninos, o que é isso? Toda durinha, caricórdia, todas do boy, sim! Toda boa, toda boa, sim, joga! Ai, ai, ela é toda boa, toda boa, toda boa, toda boa Ai, ai, ela é toda boa, toda boa, toda boa, ela é toda quebra Ai, ai, ela é toda boa, toda boa, toda boa, você diz que é gostosa, tô confiado Quem gosta de bater na laca? Quem gosta de bater na laca? Bateu! Olho do capa Batou na laca, 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 batou na laca. Bateando a lata, bateando a lata Mais um sangue bamba Deus é mais, Deus é mais E Deus é mais, e sai na aula Como mais, Deus é, jorna Sai, sai E Deus é mais E sai na aula de brujo Deus é mais Sai, sai Deus é mais Sai, sai Sai, sai E Deus é mais, e sai na aula de brujo Eu vou falar com você Quer cola comigo, comigo não cola pra cola comigo Tem que ser viola 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 tem que ser Tá, tu cola comigo Tem que ser Viola tem que ser Viola tem que ser Viola tem que ser Viola tem que ser, viola tem que ser Quer cola comigo, comigo não cola Tá cola comigo, tem que ser Eu sou da minha esposa Viola tem que ser, viola Tem que ser, viola tem que ser Viola tem que ser, viola Imagina, cara Tem que ser, viola tem que ser Eita povo que gosta, eita povo que gosta de festa Tem esse de sofrido na testa Eita assim, se quiser, pode vir atrás do levo a nós Eita povo que gosta de festa Tem esse de sofrido na testa Eita assim, se quiser, pode vir atrás do levo a nós Mesmo assim, se quiser, pode vir atrás do levo a nós Mesmo assim, se quiser, pode vir atrás do mar Eita povo que gosta de festa O que gosta é de fé, vem vencido e sofrendo na testa Mesmo assim se quiser, pode me atrás ou é Mesmo assim, se quiser, pode me atrás ou é Então assim, se quiser, pode me atrás ou lá Se quiser, sai do拉era Eu quero é sair 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 Chega, menel! Quando o peito eu carrego um águila de bandeira Mas vou ter quechar Eu quero é sair Quem vai aê? Quem vai aê? Quem vai aê? Quem vai aê? Quem vai? Quem vai aê? Eu esqueci, tá bambu Desce a madeira E a galera de Madre Deus Desce a madeira A galera, todo mundo, hein? Desce a madeira O bicho pega ela No peito eu carrego o agro de bandeira Mas por esse povo eu desço a madeira Eu desço a madeira Eu desço, derruba, 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 negão Desce a madeira Desce a madeira Desce a madeira Eu desço Eu desço, eu desço a madeira Desce a madeira Eu desço a madeira Desce a madeira Desce a madeira Desce a madeira E show na viola que eu já vou descendo No meio da multidão Quebra! Quebra, 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 negão Quebra, quebra, negão Quebra, quebra, negão Quebra, negão Quebra, negão Quem gostou do Leva Nóis, dá um gritão aê! Leva Nóis, hein! É nóis! Daqui a pouco tem mais CD aí! É de responsa! Quem sabe canta junto essa! Olha o caia! O caiaê, o caiaê! Como é que é? Caiaê, o caiaê! Caiaê, o caiaê! Caiaê, o caiaê! É de maço! Eu saio de maço, é de pó E lá bem eu vou nascer Olha o final de fumaça Assobiado, eu bater Eu saio de maço, é de pó E lá bem eu vou nascer Olha o final de fumaça Somamente pra ver da colé Ou se ligue na viagem É, tu faz já é maluco O sol na brinque pra ver da colé Se ligue na berça Sai, cruzão! Sai! Ou tá no clima Olha o fumaça E todo mundo na brinque pra ver da colé Ou se ligue na brinque pra ver da colé Se ligue na viagem Olha o fumaça Tá no clima Olha o fumaça E todo mundo na brinque pra ver da colé E todo mundo na brinque pra ver da colé Se ligue na brinque pra ver da colé Se ligue na viagem E vem assim Ou se ligue na brinque pra ver da colé Ọ? Se ligue na venda Botar no clima Todo mundo na brinque pra ver da colé Todo mundo na brinque pra ver da colé E todo mundo na brinque pra ver da colé Pra ficar gostoso Todo mundo joga pra cima e bate na palma da mão Joga pra cima Joga pra cima Caiae, o caiaia E celebra lá Caiae, o caiaia Agora curta o rag O rag faz parte Na bateria Davi E na guitarra Alex Zega Mas o pacu mas O caiaia O caiaia O caiaia O caiaia O caiaia Sai do show Sai do show O caiaia O caiaia O caiaia O caiaia O caiaia Leva a mão Caiaiaia Estilo largado e batidão no peito Comparte É som de favela Nascido no gueto O estilo é largado e batidão no peito Saia do show Sai do show Sai do show Sai do show Leva nois 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 E sim Enxigo o largado e batidão no peito Comparte Leva nois Leva nois Sou de favela Nascido no gueto Leva nois Instilo o largado e batidão no peito Esse é o nosso jogo Joga 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 Terra do preconceito Leva nois Leva nois E leva nós aí, leva nós, é Leva nós aí Leva nós aí Brasil com o vestido olha só o que eu te digo Leva nós filhos e ganham, ou periferia no combo Se nós o único é sagado quando guerreiro louco vem atrás Agora desde ambushul Nascer do céu Leva nós, leva nós aí Leva nós aí E leva nós, leva nós, leva nós, vem E leva nós, leva nós, leva nós, ele é o senhor Leva amor, estilo lagado batido no peito, babou Leva nosso jeito, som de favela, nascido no gueto E estilo lagado batido no peito, especial da música Olha a holografia aí, olha a galera fazendo a holografia aí Leva nós, leva nós, leva nós, leva nós, vem Leva-nois, leva-nois, leva-nois Leva-nois, leva-nois, leva-nois Leva-nois, leva-nois, leva-nois Leva-nois no seu coração, vai-nois Só vai por nós, que entende mais Assim, assim Um, dois, três, jogo Pular do mundo, de um lado e do outro Todo mundo, todo mundo, todo mundo Carna a mão aqui vai ser gostoso Pode ser, me chupe Joga a mão pra cima aí, que foi esse o L? Cadê o L? O L, o L, o L, o L, o L, o L, o L Joga o L E o movimento é esse, ó Um, dois, um, dois, 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 dois Todo mundo fazendo Todo mundo fazendo Todo mundo fazendo Tá ficando gostoso Vamo lá Eu disse um, dois, três Joga a mão pra cima Se liga que o movimento é levar a noite Se liga que o movimento é levar a noite Se liga que o movimento é levar a noite Se liga que o movimento é levar a noite Peraí, peraí Peraí, tá bonito A galera já aprendeu, já sabe como é, mas vamos fazer geral, já vamos pra cima e vamos fazer lugar Eu vou botar, quero ver todo mundo fazer Um, dois, um, sai do céu! Se liga como alquimito é levador 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 O meu som, a galáxia que te acalma É o som do que eu sei, é vocês que tem nação Um som de teatro, um som de branco, um som de irmão Fale na porta, fica à vontade de me acurtir Se liga na ideia, o movimento é aquele jeito Se liga que o mal de pito ela é vazão Se liga que o mal de pito ela é vazão Se liga que o mal de pito ela é vazão Quero ouvir você, eu quero ouvir você Olha a dança, olha o fogão É correria do dia a dia, contra o preconceito É positividade, tô falando o povo mesmo Correria do dia a dia, contra o preconceito Eu quero positividade Quero ouvir você, falar do povo mesmo Quero ouvir você, eu quero ouvir você O meu som, a galáxia que te acalma É o som do que eu sei, é conceito de discriminação Um som de negro, um som de branco, um som de irmão Fale na porta, fica à vontade de me acurtir Se liga que o mal de pito ela é vazão Se liga que o mal de pito ela é vazão Se liga que o mal de pito ela é vazão Se liga que o mal de pito ela é vazão Se liga que o mal de pito ela é vazão Se liga que o maldito em pé leva a noite Venha! Nossa banca não quebra! Nossa banca não quebra! Essa galera conhece! Nossa banca não quebra quebra da balança Sai! Nossa banca não quebra! Olha a dança! Tudo que está acontecendo Todos nós rirão são pensamentos A comunidade esta sempre unida levando a vida na moral Pode saber que isso é correria legal, maior astral Comunidade já tem que olhar Olha a dança, olha a macumba Venha, um É pra ir ver o que eu tô Abre os braços É pra ir ver o que eu tô Vem, Zé Górdia É pra ir ver o que eu tô Vem lá Representa o meu povo lutador Com ciência cê sabe que eu tenho Igualdade, respeito e chapatina Você vem de onde eu tenho Representa o meu povo lutador Com ciência cê sabe que eu tenho Igualdade, respeito e chapatina Você vem de onde eu tenho Sai do chão, olha a dança aqui Um, dois, três Um, desgraça Perdeu tudo É pra ir ver o que eu tô É pra ir ver o que eu tô Vem lá Vai empurrando Vai empurrando Vai empurrando Vai empurrando Vai empurrando Vai empurrando Leva 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 Tudo isso aconteceu Com dois braços ao pensamento Tudo isso aconteceu Quando nós vamos ao pensamento Pode saber Que isso é correria legal Com uma era clara A comunidade tá sempre unida É pra ir ver o que eu tô Vem lá Com ciência cê sabe que eu tenho Igualdade, respeito e chapatina O que eu tô Obrigado.